Voltamos com o JA desta terça-feira, terceiro bloco, na tela. Olha, o domingo foi marcado por um encontro inédito. O boi-bombá de Parintins encontrou o dragão da China em um evento online em comemoração do Ano Novo Chinês. A matéria é de Lian Cavalcante. A comunidade chinesa do mundo todo festejou no dia 12 de fevereiro a passagem para um ano novo, o Ano do Boi de Metal. No Brasil, a principal comemoração é organizada pela Associação de Amizade Brasil-China e ocorre na cidade de São Paulo. O evento atrai milhares de pessoas e reúne as curiosidades e a cultura milenar chinesa. Sem a possibilidade de um grande evento presencial, a celebração do Ano Novo Chinês teve que ser online. O momento mais aguardado da festa é a Dança do Dragão, animal mitológico da China, que neste ano fez uma apresentação inédita diretamente de Parintins, ao lado do boi-bombá garantido. O presidente do Boi Garantido discursou após a apresentação e destacou a importância da amizade Brasil-China. Nós precisamos de nos conhecer melhor. O Brasil precisa conhecer melhor a cultura chinesa e a China a cultura brasileira. Precisamos nos visitar mais culturalmente. E o Boi Garantido pretende fazer esse intercâmbio cultural com a China. Queremos pensar juntos com os chineses projetos culturais comuns. Eida Li, presidente da Associação de Amizade Brasil-China, agradeceu o Boi Garantido pela apresentação. Em nome da associação e da comunidade chinesa também, a gente agradece muito, muito essa parceria. E também agradeço o povo e apoio a nossa cultura. É uma grande honra mesmo, hoje, ter essa apresentação inédita. Muito obrigada, Sr. Antônio. E vocês também contam com a nossa comunidade. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, bate forte o tambor.